Gente, vamos de informação agora da UFMS, porque a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul está com mais de mil vagas para cursos de mestrado e doutorado, viu, aqui em Mato Grosso do Sul. Inclusive, tem vagas aqui para Três Lagoas. A Carol Beguelina, ela tem as informações. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas até o dia 20 de janeiro para cursos de mestrado e doutorado com ingresso no primeiro semestre de 2022. Os interessados devem realizar as inscrições através do site pósgraduação.fms.br. A efetivação ocorrerá após o pagamento da taxa no valor de R$ 120. São mais de mil vagas distribuídas em 39 cursos de mestrado e 18 de doutorado em Campo Grande, aqui da UANA, Chapadão do Sul, Três Lagoas e Pantanal. Confira comigo na tabela as vagas disponíveis para Três Lagoas. Para os cursos de mestrado, as oportunidades disponíveis são para educação, 24 vagas, enfermagem, 15 vagas, geografia, 16 vagas e letras, 20 vagas. Já para os cursos de doutorado, as oportunidades são apenas para os cursos de geografia, com 8 vagas e letras com 20 vagas. Para ter acesso ao edital, basta entrar no site oficial da UFMS e conferir em Editais 2022.